Fala galeria do canal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Em menos de um ano de uso da nossa CB650R, tudo indica que a gente vai precisar acionar a garantia da nossa motocicleta e é isso que a gente vai trazer para vocês hoje, desde a detecção do problema até uma possível resolução como é que a roda vai proceder para resolver o problema e se você quer saber isso, já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vamos embora para o vídeo Ó galera, eu não consigo destravar a moto, para vocês terem ideia, eu estava usando ela todo esse tempo e aí dá muito trabalho e olha como é que sai a chave, toda suja e não adianta limpar, você limpa hoje, dá dois rolés quando volta a chave já está desse jeito Um outro ponto aqui, é aqui no painel, vocês conseguem perceber que aqui ele está trincando e aqui nessa parte de baixo também, ele está trincando Não sei por qual motivo, aqui um dos motivos que poderia fazer isso é sol mas você percebe que todas as outras peças da moto estão intactas, a moto não recebe sol e aqui eu acredito que é de realmente você forçar aqui, para ajustar o painel e vamos ver como é que a roda vai proceder e se vão resolver essa situação E eu estou aqui com o Hugo, ele vai explicar melhor como é que vai funcionar esse processo até porque o Umba é quem manda aqui na oficina e vai deixar isso claro para a gente Hugo, como é que vai funcionar aqui, o que é que vai acontecer com a CB a partir de agora? Bom, vamos lá, nosso amigo André já deu a audiência de serviço, onde a gente vai fazer o diagnóstico das observações de arte e dependendo das observações e análises técnicas que vão ser realizadas a gente vai fazer alguns testes e dependendo do resultado a gente vai passar o processo de garantia para a moto e aguardar a resposta deles Tudo sendo autorizado, a gente dá o andamento ao processo, o pedido da peça se caso seja algum processo de garantia A questão de prazo, seria quanto tempo mais ou menos aí para a gente dar... Sendo prazo de garantia, sempre a gente vai passar um prazo e até 30 dias para resolver qualquer tipo de defeito de fabricação, quando se trata de garantia, né? Certo Mas o diagnóstico em si, a gente tenta o quanto antes você resolver até mesmo diagnosticar, para que o cliente ele já saia aí sabendo o que está acontecendo Perfeito, show de bola Hugo, brigadão meu amigo Valeu meu amigo Galera, e aí? A gente vai dar um tchauzinho ao nosso CB muito breve, espero eu, só para ver essa questão do diagnóstico e tudo mais E em breve a gente volta aqui para saber o que vai ser resolvido e eu vou mostrar para vocês Como vocês viram, o processo de garantia é composto por três etapas Diagnóstico, solicitação das peças e substituição dessas peças, né? Eu estou aqui na Ronda e acabei de saber que o processo de garantia foi aprovado E eles já solicitavam inclusive a peça, que vai ser a carcaça do painel, vai ser trocada Em relação ao miolo da chave ali, onde eu estava tendo aquele problema Eles fizeram a limpeza e acredito que não vai ser necessária a substituição E aí eles têm o prazo de 30 dias até a chegada da peça Acredito que vai chegar antes e a gente já vai trazer a nossa CB para estar fazendo essa substituição Galera aqui, estou saindo aqui da Ronda, já está tudo certo, o painelzinho foi trocado Em relação à chave, está tudo ok aqui, aparentemente fizeram a limpeza, não foi trocado nada aqui Essa questão da chave aqui, a gente vem já reclamando há um certo tempo e tudo mais E estamos testando, né? Porque a questão da ignição não se troca de cara É fazer alguns testes e ver se fica tudo ok Acredito agora que está ok, porque não está sujando mais a chave E aí, aqui o painel também está ok, está tudo certo, foi resolvido